Tem um item que eu quero pegar pra mim esse mês, que é a luva vice. Então hoje eu vou pra cima dela, a luva vice, minimal era, ela tá 4.400 dólares. A gente tem saldo pra pegar ela. Agora a gente tem que saber se a gente tá com sorte pra pegar ela, né? Por favor, mano, eu só quero uma luva, pô. É pedir muito? Não é. Uma luva, eu não tô pedindo duas luvas, eu quero uma luva. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Eu falei que esse mês eu só ia pegar item pra sortear pra vocês. E realmente até a data de agora, todos os itens que eu peguei foi pra sortear pra vocês. A gente já terminou de pegar os itens do sorteio mensal do mês que vem. E é uma Alpe The Prince, uma Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade. Tendo algumas como a M9 e a Baioneta repetidas. O valor total do sorteio do mês que vem tá em 130 mil reais. Exagerei de novo, pesei a mão de novo. Mas vocês merecem. Peguei esse mês também vários itens pra sorteios diários. A gente tem já item pra sorteio diário até o dia 25 desse mês que vai entrar também, mês 11. E peguei também um item pro sorteio mensal de dezembro. Que foi a Alp Gangner. Essa Alp Gangner aqui eu peguei pra sortear pra vocês no mês de dezembro de sorteio mensal. Então acho que eu consegui pegar muita coisa pra sorteio. Consegui adiantar bastante. Mas tem um item que eu quero pegar pra mim esse mês que é a Luva Vice. Então hoje eu vou pra cima dela. A Luva Vice Minimal Wear. Ela tá 4.400 dólares. A gente tem saldo pra pegar ela. Agora a gente tem que saber se a gente tá com sorte pra pegar ela, né? Lembrando que CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Você usando o cupom PROFIT aqui no CSGO.net, você participa. Sorteio da meia-noite, onde todos têm a mesma chance de ganhar. Sorteio diário, onde cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Sorteio especial, que o sorteio especial da vez é uma Butterfly Gamma Doppler de 21 mil reais. Sorteio mensal, que no mês de outubro tá sendo 105 mil reais em skins. Meio de novembro, 130 mil reais em skins. Então você participa de todos esses sorteios utilizando o cupom PROFIT. Mas o cupom PROFIT. Saulinho, o que o cupom PROFIT fornece? 30% de bônus no seu depósito. O sorteio é um extra, é um plus. É um brinde do Saulão pra vocês. Por vocês estarem dando essa moral insana pra mim. Por tá usando o cupom do Saulão. Então você deposita no CSGO.net pra ganhar os 30% de bônus usando o cupom PROFIT. Aí o sorteio é uma cerejinha em cima do bolo. Vamos lá, vamos tentar ganhar essa vice, velho. Ai! Será que ela vem? 4.400 dólares. Eu vou botar aqui 100 doletas, 1.52%. Eu tenho 43 tentativas. Irmão, esse saldo que a gente tá na conta é proveniente de PROFITs antigos. Mas eu não vou tratar ele como se não fosse meu, né? E se a gente perder esse saldo, eu vou ficar meio assim. Tá bom, isso aí foi de PROFIT. É o que sobrou de PROFIT. Beleza. Mas eu quero ganhar! Por favor, mano. Eu só quero uma luva, bô. É pedir muito? Não é. Uma luva. Eu não tô pedindo duas luvas. Eu quero uma luva. Cada tentativa de ganhar essa luva tá saindo R$600, praticamente R$570. Que tá o dólar. 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 Saulo, na hora que chegar em 2000, você vai na Invisible, mas isso é Invisible RIPA Paga, porra, tá lá velho, nada mais nada menos que um provébile 985, 985 era exatamente o que a gente precisava, nada mais nada menos, 985 a gente tinha 1.51%, gastamos 2 mil dólares mais ou menos, ganhamos a luva de 4 mil e 400 dólares Ai guys, sgol.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito E mano, ao mesmo tempo que nós ganhou a Vice, o Luspe aí da live, ganhou uma Butterfly Scorched, com 13% de chance Caralho, ele pegou o mesmo provébile que eu, 985, se ele tivesse com 1.5% também teria ganho Mas tá lá, ele ganhou na primeira tentativa, tá valendo pra caralho Olha aqui ó, teve também uma Bayonetta Tiger Tooth aqui também, na primeira luz pisada, fortíssimo Aí voltou a luva mano, sabia que acontecesse Mas peraí, deixa eu ver um outro negócio Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa Alp Gangner aqui, em troca dessa Vice de 4.500 e vou solicitar ela Eu venho aqui, venho dessa outra Vice aqui por 4.800, que tem aqui 10% de bônus, tá vendo? Vamos ver se o outro Cudiapito aqui manda agora a luva Ó, já até saiu aqui do marketing a que eu peguei, basta ele enviar Porque agora a próxima é 5.200, aí não vai ter E esse aqui não mandar também, a gente vai ter que solicitar depois quando entrar outra Quando os caras tiverem acordado, melhor dizendo, né? Chegou, João Proxunin Tá lá, valeu Proxunin, tamo junto Vamos ver essa belezinha lá dentro dela Me parece que a mão direita dela tá um tanto quanto clean, hein? A mão esquerda tá com detalhezinho aqui, mas a mão direita me parece que tá boa Float 0.14, minimal wear Já vamos colocar ela aqui de R junto com a minha Butterfly Phase 2 Nossa, insano É que a minha Butterfly Phase 2, ela não tá muito rosa Ela tá um pouco mais puxada pro roxo Eu acho que a fade vai ficar mais insana com ela, mas mesmo assim, brabíssimo A luva Vice, uma coisa que a gente tem que colocar em consideração, sim É que até mesmo minimal wear, ela vem com desgaste A Vice, assim que lançou o CS2, ela tinha vindo muito forte E aí eles colocaram desgaste nela E aí eu acho que eles pesaram demais no desgaste dela Tipo, a field tested fica parecendo que é bem desgastada Bem desgastada parece que é veterano de guerra A minimal wear parece que é field tested E aí a factory new parece que é minimal wear Mas, de qualquer forma, tá linda, tá maravilhosa Mas existem sim patterns onde o desgaste é menor Mas como a gente ganhou ela no CS2.net A gente não tem muito como escolher como ela vai vir Do jeito que ela veio tá maravilhosa Inclusive deixa eu equipar aqui com a fade Só pra ver se com a fade fica mais forte ou não Aí, fica legal com a fade também, velho E eu acho que a fade combinou até um pouco mais, não sei É que esse mapa aqui brilha muito Aí não tá dando pra gente ver direito a faca de tanto brilho Mas ficou legal Dizem que a vice fica legal com facas blue jam Eu nunca testei Deixa eu colocar aqui alguma faca blue jam minha Tem uma muito legal, só que ela tá com smurfão A nômade, eu deixei com ele Mas vamos colocar aqui a talon Que também tá bem blusinha Dizem que por causa desse azul que tem na vice Fica legal Realmente, dá uma combinada, velho Realmente dá uma combinada legal, velho Fica interessante, fica interessante também, velho Mas eu acho que mais combina a M9 phase 2 Ou uma carambite phase 2 Eu tenho a carambite phase 2 A M9 eu sorteei pra vocês Vamos ver se com a carambite vai ficar legal Fica um belo kit também Mas ela tá mais pro roxo do que pro rosa também Acho que ela combina mais com uma pandora, tá ligado? Mas tem seu charme, sem dúvida alguma O sorteio mensal de novembro está um absurdo Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes E essas são as skins Alpe The Prince Alpe Hidra do Deserto Glock Fade E todas as facas Marble Fade do CS Entre elas Butterfly Carambite Duas M9 Baionetas Salon E muito mais Para participar é muito simples Basta depositar no csgo.net Utilizando o cupom Profit E preencher o formulário Que o link está aí na descrição A cada dólar depositado É uma chance de ganhar Boa sorte a todos Aí guys Então É isso Conseguimos ganhar A desejada Vice Minimal Air Ela tá de volta aí na conta Quanto vale essa luva? Vamos ver agora Quanto ela vale no Pix E o valor dela em skin Caso eu vá fazer uma trade Utilizando ela e tal No Pix a gente vê aqui no Buff E aí a gente sabe que preço Buff Em média 35% off Do que o valor da skin Então é muito fácil a gente fazer essa conversão É só a gente ver o valor dela no Pix E depois colocar 35% acima Essa luva no Pix No Pix tá 20.353 reais Então 20.353 mais 35% É uma luva de mais ou menos 27.500 reais Valor skin Top demais guys CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus No seu depósito E hoje Conseguimos ganhar A luvinha Vice Essa daqui tá até com um pouquinho Menos desgaste que a nossa Essa daqui veio num Num pattern melhorzinho Mas todas tem desgaste E aí uma Factory New Que aí já não tem desgaste É 84 mil reais 84 mil reais Uma Vice Factory New No Pix É uma luva de 114 mil reais A Factory New É loucura É muito exorbitante A diferença Por um detalhe né Tipo é um detalhezinho Eu sou meio enjoado com isso Se a Vice fosse minha luva preferida Talvez Eu juntasse um monte de skin Pra pegar a Factory New Como ela não é a minha preferida Eu não faço uma loucura dessa Saulo mas qual é a sua luva preferida? No momento No momento Eu tenho Minha luva preferida Que eu tenho É a minha Red Maze Eu tenho uma Red Maze Minimal Wear Com zero de detalhe Vou de 0.12 No momento Essa luva é a minha preferida Mas em breve Talvez Eu vá mudar A minha luva preferida Porque Tá nos meus planos Nos próximos meses Buscar uma Uma kimono carmesim Max Red Na mão direita E na mão esquerda Só que é muito cara A minha Minimal Wear Ela é Max Red Na mão direita Que é a mão que segura a faca E na mão esquerda Não tem tanto Eu vou tentar buscar Uma Max Red Na mão direita E na mão esquerda Só que é uma diferença Grotesca De valor CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus Conseguimos A luva Vice Minimal Wear De 27.500 Ama no Profit E Que Met